Meu velho amigo Para poder sobreviver, 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 viver a vida sem sofrer Cada ano que se passa, acontece uma desgraça Por esse mundo sem fim, por esse mundo sem fim Mundo sem fim, mundo sem fim, porque a vida é mesmo assim E por isso eu falo mesmo, vivo a vida sem segredo E ninguém acha ruim, e ninguém acha ruim, acha ruim, acha ruim Porque a vida é mesmo assim Meu velho amigo Pare pra pensar um pouco, mas não diga que sou louco Porque faço coisa assim, coisa assim, coisa assim, coisa assim Pois a vida que levamos, é preciso ser malandro Para poder sobreviver, para poder sobreviver, sobreviver, sobreviver Sobreviver, viver a vida sem sofrer Cada ano que se passa, acontece uma desgraça Por esse mundo sem fim, por esse mundo sem fim Mundo sem fim, mundo sem fim, porque a vida é mesmo assim E por isso eu falo mesmo, vivo a vida sem segredo E ninguém acha ruim, e ninguém acha ruim, acha ruim, acha ruim Porque a vida é mesmo assim Paralala, parala, 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 par Porque você te deixa triste assim Meu bem Sinto que você não gosta mais de mim Eu te tenho, meu amor Me apaixonei por você Você é tudo em mim Não me deixas, meu amor Eu preciso de você Eu te dei o meu amor Me apaixonei por você Você é tudo em mim Não me deixas, meu amor Eu preciso de você Eu te tenho, meu amor Me apaixonei por você Você é tudo em mim Não me deixas, meu amor Eu preciso de você Eu te tenho, meu amor Eu te tenho, meu amor Me apaixonei por você Você é tudo em mim Não me deixas, meu amor Eu te tenho, meu amor Eu te tenho, meu amor Eu te tenho, meu amor